Olá, queridos alunos, querido professor e os pais que estão acompanhando o nosso programa Psicossocial. Hoje temos duas convidadas, mas primeiramente deixa eu me apresentar. Olá, eu sou a Débora Marreiro, sou do CASP, de GESC e hoje estamos aqui com as nossas assistentes sociais. Vamos lá, esse papinho vai ser muito legal de hoje, queremos muito a participação de vocês e contamos com as homenagens que vamos fazer para uma pessoa muito especial que você certamente conhece alguém que faz a diferença na sua vida. Vamos lá para mais um programa do Psicossocial. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos iniciando mais um programa do Psicossocial. O meu nome é Ceisa Silveira, eu sou assistente social e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as competências socioemocionais, né? Dentre elas vamos conversar um pouquinho sobre empatia e cooperação. Na Giane, é com você. Olá, tudo bem? Eu vou começar o programa, como a colega já falou, nós vamos falar hoje sobre o tema que é Empatia e Cooperação e o tema do nosso programa de hoje é Uma Andorinha Só Não Faz Verão, Empatia e Cooperação. Então, para nós entendermos o tema de hoje, Empatia e Cooperação, nós devemos entender que essas duas competências, elas estão no bloco das competências socioemocionais e essas competências, elas seguem três pilares muito importantes que eu gostaria que vocês memorizassem comigo. O primeiro pilar sou eu, o segundo pilar é o outro e o terceiro pilar é nós. Então, eu gostaria que vocês memorizassem mais uma vez. O que significa o eu? O eu significa o primeiro me enxergar, né? Eu vou primeiro me reconhecer como pessoa e depois eu vou começar a enxergar o outro, entender sobre o outro. E depois, o terceiro pilar, nós, né? Entender o universo. Pensando nesses três pilares, né? Das competências socioemocionais, empatia e cooperação, Eu convido a vocês para nós assistirmos agora um vídeo, né? Que tem como tema a boneca de sal. Vamos lá? Era uma vez uma boneca de sal. Após peregrinar por terras áridas, Descobriu o mar e não conseguiu compreendê-lo. Perguntou ao mar, Quem é você? E o mar respondeu, Sou o mar. O mar sou eu. Não entendo, Disse a boneca de sal. Mas gostaria muito de entender. Como faço? O mar respondeu, Então a boneca de sal timidamente encostou no mar com as pontas dos dedos do pé. Sentiu que começava a entender, Mas também sentiu que acabara de perder o pé, Dissolvido na água. Mar, o que você fez? E o mar respondeu, Eu te dei um pouco de entendimento e você me deu um pouco de você. Para entender tudo, É necessário dar tudo. Ansiosa pelo conhecimento, Mas também com medo, A boneca de sal começou a entrar no mar. Quanto mais entrava e quanto mais se dissolvia, Mais compreendia a enormidade do mar e da natureza, Mas ainda faltava alguma coisa. Afinal, o que é o mar? Então foi coberta por uma onda. Em seu último momento de consciência individual, Antes de diluir-se completamente na água, A boneca ainda conseguiu dizer, O mar? O mar sou eu. Que história linda, né? Quero ver se vocês entenderam o que essa história quis dizer. Vamos buscar de novo o foco nos três pilares principais das competências socioemocionais, né? Que é o pilar que eu falei para vocês anteriormente, Que sou eu, o outro e nós. Então, para entendermos isso, Eu gostaria que você, nesse momento, Começasse a pensar. Você lembra onde aconteceu a história? Vamos começar a memorizar, né? A historinha fala que a boneca, Ela estava caminhando, né? Ela fez uma jornada Por caminhos áridos, né? Caminhos vazios, né? Terra seca. E ao caminhar por esse caminho vazio, De terra seca, Não produzindo nada, né? A terra não era frutífera, Ela teve um encontro. Você lembra que encontro foi esse? Você lembra quais personagens eram dessa história? Vamos recordar. Tínhamos na história A boneca de sal E o mar Eram dois personagens Que naquele momento, Eles começaram a se encontrar E a boneca, Ansiando por conhecimento, Viu naquela caminhada dela O mar E ao se encontrar com o mar, Ela achou que o mar Era grandioso demais O mar era complexo O mar tinha algo Que ela não conhecia ainda Então, O que aconteceu com os personagens? A boneca, Ela foi começando a querer compreender esse mar E ela foi se entregando ao mar Ao certo ponto, Dela se reconhecer como o mar Não significa que ela se transformou, Ela virou, Ela era o mar Não, Ela continua sendo o sal O mar continua sendo a água Mas o encontro dos dois A compreensão, A conexão Desses dois personagens Fizeram com que essa boneca Ela se reconhecesse como o mar E pensando nessa historinha Eu gostaria de fazer Um parêntese aqui, né? Não deixando de compreender As competências socioemocionais Que nós estamos Começando a conhecer agora Que nós estamos explanando Eu gostaria de convidar você Para fazer um parêntesinho Já que a gente viu um conto Tão bonito, né? Uma historinha tão linda Eu gostaria aqui nesse momento De parabenizar Todas as nossas crianças da rede, né? Que agora na próxima terça-feira Dia 12 de outubro Nós iremos comemorar O dia das crianças Então que você se sinta Abraçado Homenageado Pelo nosso programa psicossocial E nesse dia Onde todas as crianças, né? A gente vai comemorar Vai dar presente Que nós também adultos Liberemos a nossa criança Que existe dentro de cada um de nós Bom Feito o parêntese Agora Homenageando a criança Vamos retornar Para as nossas competências Começando a compreensão Sobre a competência Socioemocional Empatia Então A competência Socioemocional Empatia Ela Essa palavra empatia Ela vem da origem Grega Que significa Empateia Que tem o significado De paixão Que é a capacidade Psicológica Para sentir O que sentiria Outra pessoa Caso estivesse Na mesma situação Vivenciada por ela Você já conseguiu Se imaginar Numa situação assim? A empatia Ela nos traz Essa Esse tipo de emoção Psicológica É um olhar Eu tenho um olhar Numa situação Em que o outro Está vivenciando A empatia Ela consiste Na compreensão No eu sentir As emoções Procurando Experimentar De forma Objetiva Irracional O que sente O outro A outra pessoa Mas isso parece ser difícil Como que eu vou sentir Como o outro? Não é verdade? Como que eu vou Conseguir me colocar No lugar do outro? Você já pensou Sobre isso? É um pouco complicado Mas não é impossível Então Como que eu faço isso? Me sentir No lugar do outro Não quer dizer Que eu Você é o outro Não Significa Que eu posso pensar Poxa Eu Não gostaria De passar Por uma situação Que aquela pessoa Está passando Poxa Que situação É essa? Tão trágica Ou tão triste Que situação Aquele outro Está passando? Como seria Se eu estivesse No lugar dele? Eu iria gostar? Como que eu ia me sentir? Né? Então Se colocar No lugar do outro Não é eu tomar A personalidade Do outro Não É eu sentir As emoções Do outro É Deixa eu usar um exemplo Que talvez vocês Possam me compreender melhor É Vocês Vão Digamos Numa Lanchonete Né? Vou na lanchonete Com a minha mãe E aí Agora Nesse período Né? Está tudo limitado Né? A quantidade De pessoas Não podem ficar Muitas pessoas No mesmo ambiente E de repente Quando eu chego Na lanchonete O moço fala Vocês vão ter que aguardar Aqui fora Até esvaziar uma mesa Eu vou ficar Extremamente Chateada E muito furiosa E aí Eu vou pensar Poxa Se o meu pai Estivesse aqui No lugar Da minha mãe Ele ia começar A reclamar Ele ia começar A falar Com esse recepcionista E a gente Ia conseguir Uma mesa Para nós Ou Você pode pensar Não Se fosse a minha irmã Que estivesse aqui No meu lugar Ela não estaria chateada Ela iria aguardar Ela iria ficar aqui Esperando Até esvaziar Uma mesa Porque a minha irmã É uma pessoa Muito paciente Conseguiram entender Mais ou menos Como é Sentir Como o outro Vocês conseguiram imaginar É mais ou menos assim Eu preciso Ter essa Intimidade Com o outro Eu preciso Conhecer o outro De uma maneira Que eu vou conseguir Identificar O que esse outro gosta Qual a dificuldade Que esse outro tem Como é a sua necessidade Qual é a sua necessidade Né Então Pensando nisso Nós Podemos Exercitar A empatia Então Vamos comigo Exercitar a empatia Como que eu faço Para exercitar Empatia Para A gente Exercitar Empatia Nós Podemos fazer O que Parar De perceber Se no outro É preciso E preciso Limpar Todos os seus Preconceitos Tudo O que você Pensa Esvaziar 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 A neurociência Ela vem nos Dizendo Que nós É uma pesquisa Recente Nós podemos Exercitar O nosso Cérebro Para que ele Possa Ser um cérebro Empático Para que a gente Possa colocar em prática A nossa Empatia Pensando nisso Nós Vamos Colocar em prática A nossa empatia Mas qual o objetivo De eu colocar Em prática A empatia O nosso objetivo De colocar em prática A empatia É o objetivo De poder Dar ao outro O direito O direito Que todos nós temos O direito A cidadania O direito humano E pensando nisso Em exercitar A nossa empatia De começar A trabalhar O nosso cérebro Eu convido você Para pensar Em umas dicas Práticas De como Desenvolver A empatia Então Para a gente Desenvolver A empatia Eu tenho Algumas dicas Para você Que são As dicas De como Desenvolver A empatia Primeiro Lembre-se De que as pessoas São diferentes De você A pessoa A sua verdade Ela não pode ser A verdade do outro Experimente Em grupo As principais Vantagens Que vem Dessas Diferença Experimente Essas Vantagens Que vem Sobre A diferença Entre você E o outro Existe Uma diferença Entenda Os seus próprios Sentimentos Pergunte Para o outro Se ele Se a pessoa Como ela se sente Como você está Pratique A escuta Ativa Essa escuta Ativa Ela não se dá Em ouvir Ouvir Todo nós Ouvimos Nós ouvimos Várias Coisas Mas escutar É quando eu presto Atenção Naquilo Que o outro Está Falando E lembre-se Tudo isso Pode ser Utilizado Até mesmo Essa nossa conversa Interdependência Entre pessoas Com diferentes Potencialidades Como objetivo De alcançar Um bem comum Ou seja A cooperação É uma ação Conjunta É uma ação Coletiva Que vai gerar Um bem comum Que vai gerar Um objetivo Comum Então No estudo Dessa competência Da empatia E cooperação No ensino Fundamental Como os nossos Estudantes Estão aí Nos assistindo Junto com seus pais Junto com os professores O que nós vamos Observar O que nós vamos Aprender Que aspectos Nós vamos trazer Para o nosso Aprendizado Para a nossa vida Para o nosso Cotidiano Que vai trazer A cooperação A valorização Da diversidade É um dos aspectos Muito importantes Por que? Por que eu preciso Valorizar a diversidade? Porque valorizando A diversidade Eu consigo reconhecer Valorizar E participar De grupos De redes De ambientes Culturalmente diversos Ou seja Diferentes Os estudantes Todos nós Nós necessitamos Saber Nós precisamos Saber Interagir Aprender Com as outras Culturas Aprender Com outras Formas de ser De viver E assim Combater Sempre o preconceito Outro aspecto Também Que nós vamos Aprender Estudando Essa competência É a alteridade O que que Vem a ser Isso A alteridade É o reconhecimento É o reconhecimento Do outro Será que eu reconheço O outro Será que eu enxergo De fato Esse outro Será que eu sou Capaz De compreender A emoção Do outro Ou dos outros Então Esse impacto Do nosso comportamento Nos outros Nós chamamos De alteridade Abrir mão De nossos interesses Pessoais Para resolver Os conflitos Que conflitos São esses Os conflitos Que ameaçam As necessidades Dos outros E que demandam A conciliação Ou seja Eu tenho que me Desprender Dos meus objetivos Pessoais Ou interesses Pessoais Em prol De um bem Maior De um bem Comum Nós temos Também Um outro Aspecto Que a cooperação Traz Para a nossa Reflexão Para o nosso Aprendizado Aos colegas Que estão No ensino Fundamental Que é o acolhimento Da perspectiva Do outro Será que eu consigo Fazer isso Será que eu consigo Acolher de fato A perspectiva Do outro O que esse outro Está trazendo Para mim De opinião De valor Então compreender As situações A partir do ponto De vista Do outro É um exercício Que talvez A gente Precise fazer Um pouco mais Do nosso cotidiano Devemos considerar As ideias Os sentimentos Dos outros Nas suas atitudes E decisões Então compreender Uma situação A partir do ponto De vista Do outro E não somente Do meu Talvez não seja Tão simples E fácil Para a gente Porque a gente Tende sempre A considerar O eu O que eu penso O que eu acredito E é justamente isso Que essa competência Da cooperação Ela vem trazendo De reflexão Para a gente Outro aspecto Também É a questão Do diálogo E da convivência A competência Da cooperação Ela também Trae esse aspecto Do nosso aprendizado Para que a gente Aprenda a utilizar Diferentes formas De diálogo Para promover O entendimento Entre as pessoas Construir Saber construir Saber negociar Saber respeitar As regras De convivência As regras De convivência Elas são Importantíssimas Em todos Os segmentos Da nossa vida Em todos os locais Que nós estivermos Seja na escola Seja em casa Seja na igreja Seja num projeto Que eu participo Num curso Que eu realizo Então as regras De convivência Elas vão estar Sempre nos acompanhando Em todas as nossas Fases da vida Um outro aspecto Também Que a cooperação Traz É A mediação De conflitos Né Mediação De conflitos Que Vem a ser o que Identificar As causas E exercitar Maneiras eficazes De resolvê-las Em diversas Situações Interpessoais Escolares E sociais Eis aí Um grande desafio Também Né Como que eu consigo Exercitar essa mediação De conflitos Né Será que eu consigo Será que no meio Que eu estou Eu consigo mediar Eu consigo Me colocar De uma forma Tranquila Respeitosa Diante de uma situação De conflito Né Então Cabe aí Uma reflexão Uma reflexão De todos nós De formação Profissional De formação Acadêmica Né E até humana Também Com certeza Você saberia dizer Que profissional É o profissional Que recebe Uma homenagem No dia 15 de outubro Vamos lá Vamos lá Você faz ideia De quem é esse profissional Vamos pensar um pouquinho O que vocês acham Né Podem interagir Podem Conversar conosco Um pouquinho Se vocês lembram Dessa data O que é comemorado Nesse dia Que profissional É esse Que nós comemoramos Nesse dia Né Eu posso dar uma dica É um profissional Que nos acompanha Desde a nossa vida escolar Lá da infância Na educação infantil Perpassa pelo ensino fundamental Perpassa pelo ensino médio Né E por aí vai É um profissional Que contribui Com a nossa formação É profissional Acadêmica É um profissional Que nos estimula A ampliar Os nossos horizontes As nossas visões de mundo Né Que nos ajuda A pensar A refletir Sobre O que nós somos Né Qual o nosso papel Na sociedade Qual o nosso papel Na escola Né É um profissional Que nos remete A uma reflexão Ele nos ajuda A refletir Ele nos ajuda A A A ter interesse Por conhecer Mais coisas A ter mais conhecimento A nos aprofundar Sobre determinadas informações E aí Já sabem que profissional é esse? Será que esse profissional é o psicólogo? Será que esse profissional é o assistente social? Então Claro que vocês sabem Quem é esse profissional Né Porque vocês estão com ele Todos os dias Né Aí De suas vidas Né Esse profissional É o nosso Professor Né Claro que é o nosso professor Né Essa data aí Tão especial Tão memorável Né E vocês acertaram a resposta Né Acertaram a resposta Né Os estudantes Os alunos que participaram Né Aí Dizendo que realmente É isso É o professor Muito bem Né E lembrando que as atividades Que nós estamos conversando hoje Sobre a questão da empatia e cooperação Estão no caderno digital Tá gente Você pode consultar o seu caderno digital aí Vê aí a atividade proposta Que foi aí pensada Para que vocês Exercitassem um pouquinho Essa questão Da cooperação Né E assim Como eu já havia falado Né Esse profissional Que vocês bem sabem qual é Que é o professor Né Recebe essa homenagem No dia 15 de outubro Né Um dia tão especial Que é o nosso Que é o dia do nosso Querido professor Da nossa querida professora Né Quem não lembra do professor Lá da infância Que marcou Né Quem não lembra do professor Do ensino médio Aquele que lhe incentivou Né A fazer os processos seletivos Tem sempre um que Às vezes pega um pouco mais No nosso pé Fica ali insistindo Né Com certeza Todos nós aqui Temos uma figura Do professor Que marcou Na nossa vida Né Então Querido professor Querido professora Educar é uma arte Talvez a mais bela e nobre de todas Professor Professor Você é um espetáculo Né O professor é um espetáculo Nas nossas vidas Né Ele é uma figura fundamental Importante Para a nossa formação Mas quem surgiu primeiro? Será que foi o professor? Ou será que foi a profissão? Ou as profissões? Vamos ver o que que as histórias O que que a história nos traz Sobre isso, né A que a história nos remete Então a origem do dia do professor Ele se deve ao fato De na data do dia 15 de outubro De 1827 O imperador Dom Pedro I Tem instituído um decreto Que criou o ensino elementar no Brasil Com a instituição das escolas De primeiras letras Em todos os vilarejos e cidades do país Né Então essa é a história Contudo essa comemoração Ela só iniciou 120 anos depois Que foi em 1947 Né Em que se formou a comissão Pró-oficialização do dia do professor Que deu origem ao projeto de lei Estadual Número 174 Né E teve a sua primeira comemoração Ocorrida na cidade de São Paulo Né Então estamos trazendo um pouquinho aí da história Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa data Mas nós vamos ouvir também essa figura Tão importante Tão fundamental No nosso processo de aprendizagem Né Então fala aí querido professor A educação é para mim Muito mais do que simplesmente compartilhar saberes É Antes de tudo Aceitar o outro como ele é Compartilhar a vida Levar ensinamentos àqueles que não os têm Somos como velas acesas Que levam aqueles desprovidos de luz A energia O conhecimento compartilhado É por isso que eu sou professor Pois é o que eu gosto e amo fazer E ser Eu gosto de ser professora Para mim é uma alegria imensa saber que eu posso contribuir com a vida dos meus alunos Para além dos conteúdos das nossas disciplinas Eu aprendo demais com cada aluno A cada vez que eu entro numa sala de aula Eles têm experiências de vidas incríveis E ouvi-los é dar significado ao papel da educação Trabalhar na educação é um grande desafio É se surpreender a cada dia Bem, logo no início eu pensava que por ser professora de física Era só passar o conteúdo e pronto O estudante já estava preparado Já tinha recebido conhecimento suficiente Mas aos poucos eu fui percebendo que trabalhar com educação é muito mais complexo que isso E que é uma eterna troca de conhecimento A vida me proporcionou ser professor Aquele que trabalha com pessoas E nada me deixa mais feliz Do que pensar em que eu estou contribuindo para o futuro de alguém O futuro dos alunos Nossa, que legal, né? Que legal ouvir o professor Ouvir o nosso homenageado de hoje Pelo programa Psicossocial E nada mais justo do que ouvindo o professor Que nós comecemos a ouvir também Aquelas pessoas, né? Que estão ali convivendo com eles todos os dias Que é o nosso estudante Então, fala aí estudante! Os professores exercem uma função importante para a sociedade Principalmente na formação dos futuros jovens brasileiros Pois espero e vou levar todo o aprendizado que adquiri ao longo do tempo que estive aqui Para o meu futuro Entretanto, eu tive uma professora de ciências Que ajudava com minhas dificuldades e a de todos da minha antiga turma Sendo sociais, psicológicas, pessoais Então, eu sinto falta dela até hoje No ensino fundamental, eu tive a oportunidade de presenciar na minha sala O meu pai estagiando como futuro professor de educação física E isso me emocionou Pois eu vi a luta diária dele E vi a conquista dele E isso me inspirou Hoje eu sei que podemos realizar nossos sonhos Através dos estudos E com a ajuda dos nossos professores O professor é quem te mostra que você pode trilhar um caminho diferente Mesmo com dificuldades Ele te mostra que o estudo é libertador Que desenvolve um pensamento crítico no aluno O professor é um herói sem capa E com alguns livros na estante só esperando o próximo aluno Conselho de conhecimento Gosto de me sentir útil onde eu estou E quando eu mais preciso de ajuda para escolher o meu curso da faculdade O professor desmanchou todas as minhas dificuldades com esse pensamento E clareou a minha visão Eu sou muito grata por todo o empenho e carinho dos meus professores E espero um dia poder aconselhar alguém Assim como eles me aconselharam um dia Os professores contribuem muito para o nosso desenvolvimento Tanto na sociedade quanto no meio acadêmico Além de eles nos motivarem Nos orientarem Para avançarmos em nossa vida pessoal, profissional Eles nos incentivam Para vivermos em um mundo melhor E também construirmos um mundo melhor para nós mesmos Então essa é a nossa homenagem A homenagem do programa Psicossocial Aos nossos professores Aqueles que estão todos os dias colaborando com o nosso conhecimento Com o nosso crescimento pessoal E profissional também Aqueles que marcam a nossa vida todos os dias Temos aí muitas histórias de professores Durante a nossa infância Durante toda a nossa trajetória profissional Então aqui fica a homenagem do programa Psicossocial Nós gostaríamos de agradecer A todo o corpo docente, discente da escola Natália Uchoa Que foram esses professores e esses alunos Que prestaram essa homenagem aqui Em nome de todos os professores e alunos da rede E se você gostou de ver a homenagem aqui dos alunos Você também pode participar Você pode mandar o seu vídeo aqui Para o nosso e-mail Psicossocial Arroba Seduc.net Prestando a homenagem para o seu professor E aí o seu vídeo vai aparecer no nosso próximo programa Que é o programa do dia 22 de outubro Onde nós iremos continuar Falando sobre as competências empatia e cooperação E também vamos continuar com a nossa homenagem ao professor Então nós estamos nos encaminhando Para os minutos finais do nosso programa E desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento A todos vocês Muito obrigada pelo convite Foi muito bom Espero que vocês tenham entendido Tenham compreendido um pouco Sobre as duas competências socioemocionais Empatia e cooperação E gostaria de convidá-los também A exercer essas empatias Começar a colocar em prática A exercitar o nosso cérebro Para que nós possamos ter uma educação mais inclusiva Uma educação que tenha o direito a todo Porque todos nós temos direito Temos direitos humanos Direito à cidadania Então assim como eu sei reconhecer o meu direito Que eu também possa ser empático Que eu também possa cooperar Para que o outro também tenha o seu direito reconhecido Então estamos nos encaminhando Para os momentos finais do nosso programa E eu convido agora a Ceisa Para que ela possa fazer as considerações finais É com você Ceisa Muito bem Na Giane Agora nos Finalizando aqui a nossa conversa de hoje Sobre empatia e cooperação Quero agradecer O convite também nesse dia Agradecer ao corpo docente de ciência da escola Natália Uchoa Agradecer a todos os nossos colegas Da CASP Assistentes sociais e psicólogos Assistentes sociais Na Elê, Renata Na Giane que está aqui comigo Psicólogos Afonso Débora Vanusa Cimei Todos os colegas da nossa coordenação De Coordenação de saúde e psicossocial Que direta ou indiretamente Contribuíram e contribuem Para o nosso programa Psicossocial Agradecer a equipe aqui do CEMEAM Nossos colegas Nossos parceiros Sempre muito carinhosos Muito atenciosos conosco E agradecer Agradecer a nossa coordenadora Adriana Magalhães E claro Que não poderia deixar de agradecer De modo todo especial A todos os professores Da nossa rede estadual De educação A você professor do ensino fundamental A você professor do ensino médio A você professor do ensino tecnológico A você professor da educação De jovens e adultos A você professor da educação inclusiva Espero ter abrangido todos O nosso muito obrigada O nosso sincero abraço O nosso sincero carinho Respeito Respeito E reconhecimento E vamos finalizar com a mensagem De reflexão Educação Não transforma o mundo Educação Muda as pessoas Pessoas mudam o mundo Então você querido professor Querido professora O nosso muito obrigada E o nosso reconhecimento Pela sua dedicação Por você que venha contribuir Com a formação desse sujeito Desse cidadão Desse aluno Estudante Empoderado de conhecimento Empoderado de informação Mas que também você continue Contribuindo para a formação Desse estudante empoderado De empatia Empoderado De protagonismo De autonomia Para que esse seja Protagonista Da sua própria história Então muito obrigada Tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau